Fala pessoal aqui é o Impedragos trazendo mais um tutorial Android e hoje eu vou dizer aí é um navegador aí que eu uso muito né o navegador é o UC Browser que é esse aqui é que tem uma imagem de um esquivinho né e a cor dele é laranja é vamos entrar aqui nele né estou com uns probleminha de internet aí então nem vou testar é na parte tem de sites aí nós temos aqui a primeira impressão né nós temos aqui as redes sociais né Facebook Instagram e outros aqui né Brasileirão UOL MP3 é isso aqui o palco o YouTube Canaltech Terra o Google é a primeira imagem que ele mostra né e é essa imagem aqui também ele vai atualizando né conforme vai passando os tempos aí de uso esse aplicativo aqui é um navegador padrão né ele vai poder você vai poder assistir vídeos é do YouTube baixar música usar o Facebook né tudo que um navegador padrão faz né é porém ele é mais leve né que o que o o navegador clome navegador é opera e é o próprio navegador que vem já vem de fábrica né este UC Browser ele é além de ser leve e ele tem uma opção aqui que ele tem uma opção aqui que é esse aqui ó é o você é o Udisk né com essa opção aqui o disco que você vai poder e fazer downloads em nuvem e depois você faz o download para o seu celular você tá ganhando mais velocidade de download e também possibilitando que você pause o download na hora que você quiser né e também se a internet cair você pode continuar o download depois que a internet voltar é não tem problema de dar erro né e isso já aconteceu comigo de é em outros navegadores aí então está fazendo um download aí de 50 a 100 500 mega aí né e bem no meio do download a internet cai e o download é perdido aí vai ter que fazer tudo de novo com o seu browser você não tem isso você também vai poder trocar os temas né colocar trocar o visual aí do seu navegador ele tem o modo é noite né o modo noite vai deixar ele com a uma aparência aí mais escura né para não agredir tanto os seus olhos da noite você vai poder colocar somente texto né se você quiser economizar internet e usar o seu e fazer pesquisas aí na google não quer ver imagem né para ficar mais pesado é eu não vou deixar o link da na descrição né porque esse navegador você vai poder baixar pela play store e é grátis né e também esse navegador atualiza constantemente né não adianta eu deixar o arquivo aí na descrição e você tiver vendo daqui ao ano né e baixar o aplicativo que vai estar bem bem atrasado né então é melhor você ir na play store aí baixar né se você ainda não não causou o seu browser que pra mim é o melhor navegador aí do android é o vídeo vai ficar por aqui né foi só uma dica aí para usuários android aí né é se você é novo aí no canal é se inscreva e aí e é e é e não se esqueça de se inscrever valeu pessoal e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti